Edifícios. Eles desempenham um papel crucial na nossa vida quotidiana, desde a casa que acolha-se e à sua família até ao escritório que partilha com os seus colegas. Desde os restaurantes, cinemas, piscinas e espaços de entretenimento onde usamos o nosso tempo livre. Até aos hospitais e edifícios de cuidados de saúde, que cuidam da nossa saúde e as escolas e universidades onde as futuras gerações são formadas. Os edifícios moldam o nosso mundo e os edifícios de hoje têm também impacto na natureza de tal forma que ameaçam o nosso futuro coletivo. Felizmente, está ao nosso alcance conseguir edifícios melhores e mais sustentáveis. Ao colocar em primeiro lugar a eficiência energética, o padrão Passive House reduz as necessidades de aquecimento e arrefecimento até 90% ao comparar com edifícios convencionais. Isto assegura conforto, saúde, sustentabilidade e poupanças. Os edifícios Passive House são dinâmicos, acessíveis e resistem à passagem do tempo. Os edifícios impactam a nossa vida e o nosso clima e já é tempo de tornarmos os nossos ambientes interiores sustentáveis para os exteriores. A eficiência é a primeira energia renovável e a Passive House é a resposta.